Fala galera, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Estamos de volta aqui hoje com Stray, o jogo do gatinho para o terceiro episódio, galera. Quero agradecer a vocês pelo apoio que vocês deram nos dois primeiros vídeos, ok? Valeu mesmo, vocês gostaram bastante aqui de Stray, do jogo do gatinho, ok? E tamo aqui, galera, pra gente estar continuando a nossa jornada em busca de tentar sair dessa cybercidade e reencontrar a nossa família, ok? Lembrando que se você tá gostando dos vídeos de Stray e quer ver mais vídeos, deixa o like aí nesse vídeo. E se for sua primeira vez aqui no canal, saiba que você é muito bem-vindo. Se inscreve aí e ative as notificações para não perder nenhum vídeo novo, ok galera? Vamos tá saindo daqui, galera? O rádio do Momo aqui tá muito alto, ok? Vamos tá pulando aqui, galera? No último episódio a gente parou bem aqui, galera, ó. Bem aqui onde nós estamos agora. Opa, parece que tem até uma cutscene ali. Se você não viu o último episódio, clica no card que tá aparecendo aqui e dá uma conferida lá. Porque nós chegamos nessa favela, ok? Atualmente nós estamos aqui no capítulo dos telhados, ok? Já não é mais o capítulo da favela, é o capítulo dos telhados. E a gente tem que levar, galera, o transeptor lá pro topo daquele prédio, galera. Lá no alto daquele prédio, ok? E eu não sei como a gente vai chegar lá fácil. Porém eu creio que a gente vai ter que começar por aqui, beleza? Eu creio que a gente vai ter que tomar bastante cuidado aqui, galera, com o nosso querido Garfield. Porque a cidade, né, mano? Essa cidade e essa favela tá cheio daqueles carrapatos, hein, galera? Olha aí, ó. Telhados. Acabamos de entrar no capítulo dos telhados, galera. Agora sim foi a introdução, a cutscene do telhado, ok? Teve gente falando comigo, galera, sobre umas partituras que são, tipo, uma missão secundária, certo? E eu já tenho quatro delas, galera. Parece que a gente tem que pegar oito partituras e entregar pra um robô que canta músicas, algumas coisas assim. Eu não sei ao certo. Porém, eu não sei se eu vou fazer essa missão, galera, secundária, beleza? Talvez sim, talvez não. Me para atrair os inimigos. Eu não quero atrair os inimigos, não. Oxi. Ai, meu Deus do céu, galera. Por onde eu vou passar? E agora, onde eu subo? Meu Deus. Galera do céu, tô no sal, galera. Como que eu vou fugir desses bichos, meu Deus? Aí, bando de palhaços. Ficaram pra trás seus carrapatos. Os carrapatos tentaram pegar a gente ali agora, galera. Complicado, tá, galera? Andar nessa comunidade aqui, nessa favela. Porque a gente não sabe direito por onde dá pra passar, ok? E eu quero, tipo, meio que tentar explorar aqui um pouquinho. Porque mesmo eu falando que eu não vou fazer a missão das partituras. Mas vai que eu encontro as oito. Faltam quatro. E eu não tava procurando essas quatro quando eu as encontrei. Ok? Aí a gente já pode fazer essa missão também, né, galera? Entregar essas partituras. Ai, 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 ai. Nossa, galera. Quase que eles pegaram agora, tá? Quase que os carrapatos conseguiram me pegar agora. Tem carrapato aqui? Tô escutando barulho. Parece que tem carrapato aqui. E eu não consigo pular aqui. Ah, pra lá embaixo, galera. Gelei agora. Eu tô indo em direção ao prédio, tá, galera? Eu só espero que tá indo pelo lugar certo. Dá pra pular ali? Rapaz, esse gato tá com mola no pé. Opa. Creio que a gente vai ter que subir por ali, galera. Porém, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Vai que... Não, aqui não é por aqui não, galera. É por aqui mesmo. O que é isso aqui? Vamos lembrar disso aqui, galera. Vamos bloquear mais uma memória aí do B12. A cidade está cheia de neon. Não foi sempre assim. E o limite de energias rigorosos, especialmente na favela. Mas as pessoas não conseguiram lidar com a escuridão constante. Um dia, alguém acendeu abajures de arco-íris, letreiros de neon por toda a casa. Essa pessoa foi levada e nunca mais vista. Opa, calma aí. Mas as pessoas viram a esperança. E, não muito tempo depois, todos começaram a colocar várias luzes em suas casas. Não havia nada que os opressores pudessem fazer. Foi uma maneira de as pessoas verem cores de novo. Como no exterior. Acho que ajudou. 18% galera da memória recuperada, galera. Ok, vamos tá subindo aqui. Oxe, a gente não consegue subir aqui não. Pra onde eu passo então? Tem seta mandando vir pra cá? Galera, tô perdido, hein galera. Tiro pra vocês. Dá pra subir aqui? Aqui, ó. Nossa! Que susto, galera. Pula no telhado. Tomei um susto agora, tá galera? Mano, onde eu vou subir aqui agora? Eu tenho que pular de novo pra ele levar pra lá? Isso mesmo, galera. É por impulso. Ok. Galera, esse jogo é maravilhoso, né galera? Esse jogo é muito bom, mano. Agora aqui a gente já sabe, né galera? Aquele dia eu fiquei perdido aqui nesse tambor. Num tambor igual esse daqui. Porém, lá no início. Acho que aqui já tá bom. Calma aí, tambor. Você caiu lá embaixo. Deu ruim pra mim. Vou ter que encontrar outro caminho. Nossa, galera. Beleza. Tem outro letreiro ali, porém tá apagado, galera. Mano, eu espero tá indo em direção certa, galera. Cadê o prédio? O prédio tá logo aqui, galera. Eu acho que eu tô indo na direção certa. Ai. Meu Deus do céu. Ok. Nossa, galera. Olha o monte... Eles vão conseguir vir pra cá? Vão não, né? Esses carrapatos conseguirem vir pra cá. Eu tô lascado, viu, galera? Nossa, galera. Como que eu vou passar rápido esses carrapatos, galera? Porque olha ali, ó. Eu vou precisar rolar... Aquele tambor... Pra esquerda, galera. Deixa eu miar. Aqui, ó. Ah, galera. Show. Eu vou atrair eles e vou pular pra lá, galera. Vamos invadir a porta. Abre aí, B12. E agora? Eu abro de novo? Vamos de novo, B12. B12. Meu Deus do céu. Bora, vai, 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 vai. Nossa, tá fechado, galera. Ainda bem, mano. Eu achei que eles iam conseguir voltar, galera. Tá bom. Aí, seus carrapatos palhaços. Chora, carrapato. Chora. Quase, hein, galera? Quase que os carrapatos conseguiram vir pra cima da gente. Vamos subir aqui. Beleza. Ok. Nossa, galera. Olha isso, mano. Cheio de coisa louca. Aqui eu creio que não tem nada, galera. Tamo indo, galera. Em direção... A torre gigante que a gente tem que ir, beleza? O nosso objetivo é ali mesmo. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Certo. Vamos colocar o transeptor no topo daquele prédio grande. Pra quem assistiu o último episódio, sabe que no final do episódio, o Momo pediu pra gente estar trazendo o transeptor. Nós estamos com o transeptor aqui e colocando ele no topo do prédio. Ok? Deixa eu mostrar pra vocês aqui o transeptor. Essas aqui são as partituras, galera. Esse daqui é o transeptor, galera. Que a gente tem que colocar lá no topo do prédio. Pra ver se a gente consegue falar com os outros extramuros, né, galera? Pula aí. Aqui será que tem como a gente entrar? Acho que não, hein, galera. Acho que vai ter que ser possível. Meu Deus do céu. Meu coração parou agora, galera. Achei que eu tinha jogado o nosso gato lá embaixo. Sobe aí. Isso daqui vai cair, né? Já achamos como a gente vai entrar, hein, galera. Ok. Que lugar estranho, galera. Meu Deus do céu. Vai ter muito bicho aqui. Eu tenho certeza. Galera do céu. Esse gato tem sete vidas. Eu acho que a gente vai perder pelo menos umas cinco aqui agora, tá? Embaixo aqui não tá ficando nada. Nossa, galera. Olha ali um monte de carrapata, galera. Eu disse que ia ter muitas. Deixa eu dar uma olhadinha primeiro pra eu ver onde a gente pode estar passando. Porque o nosso objetivo é subir, galera. Deixa eu tá pulando aqui. Ó. Carrapata o cachorro. Não. Eles copem aqui. Nossa. Ai, ai, ai. Me solta, me solta, me solta, me solta, me solta, me solta. Meu Deus do céu, galera. O carrapato pula aqui, mano. Nossa, galera. Gelei agora. Achei que eu ia morrer, tá, mano? Vai, 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 vai. Opa. Ai, sai, sai, sai. Nossa, galera. Vai rápido, vai rápido, vai rápido. Galera do céu. Eles já conseguiram pular em mim duas vezes, galera. Deixa eu tomar cuidado aqui que eu não sei onde tem mais deles. Mano do céu. Aqui é confuso, galera. Não dá pra gente perder muito tempo pensando, não. Olha ali, ó. Ali tem outro latão que a gente vai ter que usar, galera. Tem outro latão ali que nós vamos ter que usar, galera. Como que eu vou passar dessa parte aqui, galera? Acho que eu vou ter que vir do lado de cá e abrir a porta, galera. Deixa eu averiguar primeiro, ok? Pra depois eu tomar uma atitude. Opa. Mais memórias aqui que a gente pode estar desbloqueando, galera. Necocorp. Corporação, né? Foram os responsáveis pela gestão de descarte. Quando o lixo dos níveis superiores sobrecarregou a favela, eles tentaram desenvolver uma bactéria para dissolver tudo. Depois que os humanos desapareceram, essa bactéria sofreu uma mutação, crescendo, devorando muito mais que lixo. E agora temos os urcs. Vamos. Ou seja, 22% de memória recuperada, galera. Então, o que tudo indica, galera. Esses carrapatos que são os urcs, né? Já fiz estar na cara há muito tempo. E eu tô moscando na missão aqui, né? Porque quando eles falam os urcs, eu imagino algo muito mais perigoso. Ok, galera. Eu acho que é isso mesmo, galera. Eu acho que a gente vai ter que abrir aqui. Porém, eu vou ter que trazer aquele latão pra cá. É isso? É isso mesmo, galera. Vai, B12. Anda logo e corre, B12. Corre, B12. Pulei, 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 pulei. Vamos, galera. Vamos, galera. Vai, 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 B12. Vai, B12. B12 não vai, Garf. Ó os bichos ali, galera. Os bichos tão ali. Ok. Sobe aí, sobe aí. Agora aqui. Beleza. Show, galera. Show, show, show. Ai, 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 ai. Banho de carrapato, otário. Sai pra lá, seus feiosos. Tem que tomar cuidado com eles que eles conseguem pular, tá, galera? Carrapato, pula ali, tá, mano? Carrapato, canguru, cachorro, mutante de aranha. Essa é a definição desses carrapatos. Uma alavanca, galera. Tem uma alavanca aqui. Nós estamos quase no topo. Vamos interagir aqui. Elevador, galera. Meu Deus, eu quero meu pai. A gente nunca tem que sobreviver até o elevador baixar. É isso? E aí, elevador? Você vai baixar hoje ou eu tô de piso? Mano, não para de aparecer carrapato, não, cara. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Meu Deus do céu, galera. Baixou, baixou o elevador? Baixou, baixou, galera. Nossa, mano. Galera. Anda, anda, anda. Galera, geleia agora, tá, galera? Olha o barulhão, mano. Gelei demais agora, galera. Gelei demais. Nossa, mano, isso aqui tá alto, tá? Eu achei que agora a gente ia partir dessa pra melhor, tá, galera? Só não sei ainda onde a gente tem que colocar o transeptor, galera. Sobe aí, Garfield. Aqui, não é possível que aqui em cima vai ter carrapato, né, mano? E agora, galera? Mano, aqui é um local bem propício pra ter uma partitura, hein, galera? Aqui, coloca o transeptor nessa antena. Em qual antena, galera, que a gente tem que colocar o transeptor? Aqui, galera. Vamos usar item, galera. Cadê? Transeptor. E aí E aí E aí Tchau, tchau. Olha, a vista é linda daqui. Eu lembro agora, a cidade deveria ser um abrigo. Essas parecem estrelas, mas são apenas luzes marcando o teto emétrico que isola a cidade. A humanidade construiu essa estrutura para se protegerem do exterior, mas teve seu custo, ninguém consegue sair. O exterior foi um desastre, completamente deserto, inabitável e perigoso. Mas se você vem de lá, significa que está seguro de novo. E minha promessa não era apenas ir para o exterior, era para abrir a cidade. Eu ainda não entendo por que algumas memórias estão retornando e outras não. Mas tenho certeza agora que esse é o meu propósito, tenho que abrir a cidade. Vamos, vamos voltar e encontrar Momo. Agora que conectamos o transmissor, devemos poder conseguir a ajuda. Ok, galera, ok, ok. Conseguimos colocar o transeptor aqui no alto do prédio. Ok, galera, esse aqui é o prédio mais alto da cidade. Ao que tudo indica. Indica mesmo, Robert. Tudo indica. Ok, galera. Deixa eu dar uma olhadinha aqui para ver se não tem nada aqui, galera. Eu creio que a gente não vai voltar aqui não, tá? Vamos embora, galera. Acho que não vai ter nada aqui mesmo, não. Esse portão está batendo aí, mano. Mas eu creio que não tem mais nada aí, não, galera. Vamos usar o elevador aqui para a gente ir até o Momo, galera. O negócio é, onde que fica o prédio do Momo agora? Essa musiquinha é legal, hein, galera. Eu sei que o prédio do Momo é um prédio com letreiros neon, galera. Letreiros gigante neon. É... Na cor laranjada. A favela, parte 2. Ok, galera. Saímos e voltamos. Saímos não, né? Saímos do capítulo da favela e voltamos para o capítulo da favela. A bolinha, galera. A bolinha é muito boa, mano. A bolinha é muito boa, galera. Não, não, não. Deixa esse rádio desligado. Esse rádio é muito chato, galera. Agora, cadê o Momo? Olha, uma anotação. Anotação de Momo, galera. Pequeno extramuro. Se você está lendo isso, quer dizer que ainda está vivo. Excelente. Eu levei uns equipamentos para o bar, para usar a antena. Venha me encontrar lá. Eu tranquei a janela, mas o código para abrir é bem simples. É... Tá sacanagem comigo, né, galera? Cuidado, pois diferencia maiúsculas e minúsculas. Te vejo no bar, Momo. Esse deve ser o código para a janela, perto da entrada. Vamos? Ok, galera. Vamos que vamos. Essa era a anotação de Momo, galera. Era isso que estava escrito aqui. Agora, onde fica o código da janela, perto da entrada? Vai lá, B12. Ok, galera. B12, B12. Depois era O ou 0. B12, B12. Não me mata do coração, não, tá? Momo está no bar, nos esperando. Ok, galera. Eu jurava que o B12 ia esquecer o código, galera. Aqui, galera. Eu encontrei uma partitura, se eu não me engano. Bem aqui. Onde fica o bar, galera? Juro para vocês que eu não sei onde fica o bar. Juro para vocês. Vamos descer aqui. Deixa eu ver o que o Momo tem a me dizer. Vamos procurar Momo. Ele parece empolgado. Vamos ver o que está acontecendo. Ok. Olha ali, galera. Os dois robôs exaustos de tanto empilhar a lata de tintas ali, galera. Mano. As partituras eu encontrei tudo na favela, galera. Acho que eu estou com elas agora. As quatro. Porém, faltam quatro. Porque são oito. Mano. Onde fica o bar, galera? Eu não acho que seja ali. Onde a gente conheceu aqueles robôs aquele dia. Opa. Uma janela que pode dar para a gente abrir, porém está fechada, né, galera? Será que a gente vai interagir naquela área ali? Coitado, Garfield. Está pulando de muito alto. Quem é esse daqui, galera? Vamos conhecer. Jose. Então, se hoje é o amanhã de ontem, amanhã será o ontem de hoje, certo? O tempo é estranho. Não envelhecemos como os nossos ancestrais macios. Estamos presos aqui para sempre. Ok, galera. Valeu, Jose. Onde fica o bar? Eu juro para vocês que eu não faço a mínima ideia, galera. O que é isso aqui? Vamos traduzir. Roupas da vovó. Ok. E essa daqui, no caso, é a vovó. Ô, Loco, tem como a gente, tipo, interagir com ela aqui, galera? Passar pertinho da perna dela? Vamos conhecer a vovó. Vovó. Eu amo tricô. Até hoje, tricotei 478 milhas de cachecóis. É um ótimo passatempo. Vamos subir aqui, galera. Calma aí, calma aí, vovó. Desse vi tem errado. Opa, calma aí, vovó. Quero falar com a senhora. Se me trouxer um pouco de cabo elétrico, eu poderia fazer um poncho para você. Você me inspira. Mas não é fácil encontrar os materiais certos por aqui. Ok, galera. Eu creio que isso aí é uma missão secundária, então, mano. A gente não encontrou esse cabo elétrico. Tem mais robôs aqui. Não vou ficar conhecendo todo mundo, não. Beleza, galera? O que é isso aqui? Tradução. Programação de Helios. Bata na porta e espere até abrimos. Será que eles vão abrir, galera? Aqui não é o bar. Porém, vamos bater aqui. Será que ele vai para... Oxe, entramos, galera. Entramos. Vamos traduzir isso aqui. Fomos programados para sermos escravos. Mas há 2 bilhões 544 milhões 875 mil e 555 dias temos uma alma. Tomara que um dia os extramuros encontrem a saída desse inferno. Momo. Ok, galera. Será que é aqui que é o bar, galera? Calma aí que eu não conheço esse cara ainda, não? Isso é uma partitura, galera. Coletamos mais uma partitura. Isso aqui. Isso aqui é uma foto do exterior, pelo que eu estou vendo. O que é isso aqui? Isso aqui é só uma mesinha para a gente subir? Ok. Tem alguma coisa atrás dele, galera? É para a gente subir. Vamos conhecer esse daqui. Nestor. Você está procurando o Helios? Ele está bem ali. Vamos encerrar, galera. Ali onde? Será que aquela foto ali é o Helios? Vamos subir aqui. Vamos subir aqui. Galera, eu não sei o que tem aqui dentro não, tá, galera? Porém, eu acho que esse daqui é o prédio que eu falei que vocês que tinham uma janela que talvez a gente pudesse interagir. Será que aquele é o Helios? Opa, tem memória aqui, galera. B12. Essa árvore é uma maravilha da ciência. Incrível que a engenhosidade humana tenha encontrado uma maneira de criar plantas que sobrevivem sem a luz do sol. A vida orgânica precisa de árvores para purificar o ar da cidade. Os robôs não precisam, mas eles cuidam dela mesmo assim. É o que os humanos iriam querer. 29% de memória desbloqueada, galera. Essa aqui é a janela que eu disse a vocês que a gente ia conseguir abrir, galera, ó. Na hora que a gente estava descendo ali, ó. Essa mesa, galera. Show. Aqui tem um sofazinho. E esse aqui provavelmente é o Helios. Vamos interagir com ele. Vamos conhecer. Sim? Como posso ajudar? O que a gente mostra para ele aqui, galera? Pior que eu não sei o que a gente mostra para ele. Vamos mostrar uma partitura. Uma partitura? Não toco nenhum instrumento. Desculpe. Ok. Então você não pode me ajudar, Helios. Você podia pelo menos me falar onde é que é o bar, né, Helios? Porque está difícil. Estou querendo saber onde fica o bar, galera. E eu não faço a mínima ideia de onde fica. Vamos sair daqui, galera. Onde fica esse bar, galera? Espera. Tem uma placa aqui na minha frente? Ou foi impressão minha? Bar. Tem uma placa aqui mostrando que o bar está para cá. Então é aqui, né, galera? Momo. Ei, bolinha de pelos. Olha ele aqui, galera. Encontramos o Momo. Vem aqui. Consegui um sinal. Vamos lá, galera. Ô, Momo. Eu queria subir também. Não consigo subir, Momo. Aí, ó. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso funcionar. Estou quase. Alô, alguém está ouvindo? Alô, sim. Estamos ouvindo. Somos da favela. Estamos procurando uma saída e... Espere. Você é o Baltazar? Momo? Eu não acredito. Estou tão feliz de ouvir sua voz, Baltazar. Onde você está? Os outros estão bem? Espera aí. Calma aí. Sim. Estamos bem. Encontramos um caminho para subir. Alô? Ainda está ouvindo? É preciso cruzar os esgotos para chegar até nós. Muito perigoso. Zooks por todos os lados. Esgotos? Como? Alô? Droga. Perdemos o sinal. Não acredito. Baltazar está vivo. Ele e os outros estamuros conseguiram subir pelos esgotos? O esgoto é o lugar mais perigoso na favela. Mas Baltazar conseguiu. Deve haver um jeito. Temos. Vocês nunca vão conseguir passar pelos esgotos. Está infestado de Zooks. Vão virar o jantar dele. Especialmente você, pequenino. Muitos tentaram a sorte no passado. Não acaba bem. Enfim, eu avisei. Vocês que cuidem das suas vidas. Temos. Esse é o Jacob, galera. Seu pai, Doc, era um grande cientista. Ele trabalhava em alguma arma nova para enfrentar os Zooks. Doc é um dos estamuros, hein, galera. Alguns anos atrás, ele saiu para testar o dispositivo e nunca mais voltou. Temos. Nunca mais foi o mesmo. Não dê bola para o Semus. Ele só está com medo, como eu estava. Se Doc construir uma arma, ela é a nossa passagem para se reunir com os estamuros. Em seu caderno, Doc mencionou um laboratório secreto algumas vezes. Deve ser lá que estava trabalhando nela. Deve haver uma pista no apartamento de Semus. Vamos, siga-me. Bora lá, galera. Bora seguir o Momo. Ele ali é o Jacob? Não, ele é o Simus. Vamos seguir o Momo, galera. Antes que a gente fique para trás. Opa, tem um negócio aqui para a gente traduzir, galera. Depois eu traduzo aquilo ali. Galera do céu, está ficando mais interessante, hein, galera. Conseguimos contato com o Baltazar e o Baltazar já saiu da cidade, galera. Porém o Momo anda na velocidade. A tinta que derrubamos, galera. Que fizemos o pessoal derrubar no episódio passado, galera. Vamos conhecer esse daqui. Estou limpando a varanda da minha loja de novo. Pare de brincar em cima da minha loja, seu malandro desastrado. Ficou muito bravo, galera. Vamos que vamos. Tem muita coisa para a gente traduzir, galera. Aqui que é o apartamento de Simus. Vamos, Simus. Abra a porta. Você sabe que seu pai iria querer nos ajudar. Não vai abrir. Bem, era de se esperar. Essa situação é bem complicada para Simus. Ele não quer mais saber dos extramuros. Ele não quer me ajudar. Mas você, acho que tem uma ideia. Com certeza a gente vai entrar por outro lado, né, galera. Certeza. Certeza, certeza. É, Momo. Isso é invasão, hein, Momo. Aqui, pegue o caderno de dock e mostre a Simus. Ok, galera. Caderno de dock. 3 barra 4. Novo item obtido. Ele contém muitas informações que espero que funcione como um choque elétrico. Encontre o laboratório secreto, pequeno extramuro. Vou voltar para o bar e tentar reestabelecer a comunicação com os outros. Ok, Momo. Cadê, galera? O Simus está ali. Porém, vamos dar uma olhadinha aqui no apartamento do Simus antes da gente já ir direto falar com ele, galera. Vamos fazer uma baguncinha aqui primeiro. Para ver se a gente encontra alguma coisa. O que você está fazendo aqui? Eu te falei. Cruzar os esgotos é uma missão suicida. Me deixe em paz. Vamos exibir o item, galera. Caderno de dock. O que é isso? Espere. Esse é o meu papi? Eu quero meu pai. Ah, nossa. Eu nem imaginava. Tem uma sala secreta aqui no nosso apartamento? Mas onde? Onde, galera? Onde? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, galera. Onde será que tem uma sala secreta aqui no apartamento? Eu já vou falar com o Simus de novo, galera. Vamos... Mano, tem várias coisas aqui, galera. Que eu vou interagir já já. Eu só estou olhando para ver se a gente não encontra mais nenhuma partitura. Como interagir com esses quadros aqui? Ah, moleque. Porém, eu vou mexer nos outros também, né? Vai que também tem alguma coisa atrás dos outros. Deixa eu ver. A gente deu sorte, hein, galera. No primeiro a gente já conseguiu. A gente está bagunçando o apartamento todo, hein, galera. Opa, olha aí, ó. Isso aqui é para traduzir. Vamos traduzir. Só o tempo irá dizer. Ok, galera. Simus, olha aqui, Simus. O que eu achei? Qual que é o código, galera? Não sei qual que é o código. Vamos falar com ele. Eu nunca tinha anotado esse digicódigo antes. Como eu não vi? Não faço nem ideia de qual poderia ser a senha. Então nós vamos ter que descobrir a senha, galera. Deve estar em algum lugar da casa aqui que eu não estou prestando atenção e não estou vendo. Opa, calma aí, galera. Galera, tem um 9987. Será que é aquilo ali, galera, que estava no telefone? Vamos tentar. Cadê? 9987. Ui, galera, qual que vai ser o código, galera? Não é 9987. Eu estou com medo de, tipo, estar em um daqueles quadros e eu não observei, galera. Primeiro, sabe? Para mim, tipo, saber, galera. 2, 5, 5, 1. Será, galera? Olha as horas no relógio. 2, 5, 5. 2, 5, 1, 1. É isso, né? Ou esse relógio está girando? Não está girando. 2, 5, 1, 1, galera. Vamos tentar esse, galera. Deixa eu ver. 2, 5, 1, 1. 2, 5, 1, 1, galera. A hora do relógio. Mano do céu. Doideira, hein, galera. Doideira. Vamos embora. Mano, esse episódio já está grande. Está com mais de 35 minutos. Galera, olha o laboratório secreto aqui, galera. Laboratório era a hora, galera. Vamos traduzir isso. Observação. Sons fofos, mas nunca amistosos. Bactéria ancestral dos tempos humanos. Come todo tipo de material. Visão total no escuro. Reage à luz intensa. Aqui, galera. Tem um zerk aqui. Um carrapato. Está vendo, galera? Então, aquilo ali é informações sobre os zerkers. Reage à luz extrema. Eu nunca vi esse lugar. Não acredito que ele conseguiu esconder de mim todo esse tempo. Esses projetos devem ter sua arma contra as zerkers. O papo sempre guardou o segredo sobre o seu trabalho. Ele me disse que a arma funcionava na teoria, mas precisava de um teste na vida real. Ele foi para o exterior, para a favela e nunca mais voltou. Ok, galera. E agora, cadê a arma? Qual que é a arma? Vamos traduzir isso aqui. Manchete do diário robótico. Os zerkers oficialmente não estão mais sob controle. Agora eles comem metal. Ô, louco. Aí que eles entraram em desesperos. Aí vem o desespero. Vamos traduzir. Projeto do defluxor. Conceito. Pistola de luz. Baixa prioridade. Aparência visual. Tamanho. Emissão de decibéis. Alta prioridade. Teste em condições reais. Objetivo. 20 zerkers destruídos por segundo. Eita, mano. O trem é bruto mesmo. Eu só não vi a arma até agora, né? Mas ok. Creio que a gente vai encontrar ela já já. Deixa eu subir aqui, galera. Será que está nessa caixa? Ah, certeza que está nessa caixa, galera. Certeza. Oxe, não está não, galera. Não tinha nada nessa caixa. Vamos falar com o Simus? Encontrou algo interessante aqui? Não. Galera, então vamos procurar, galera. Eu não achei a arma até agora. Mano, esse apartamento é tão pequeno. Como é que essa arma está escondida aqui, galera? O que o Simus está batendo? Ah, está interagindo lá. Não caiu no chão. Caiu, galera. Não, não encontrei, galera. Já traduzimos aquilo ali. Na caixa que a gente derrubou. Não tinha nada, galera. Mano, o apartamento é pequenininho e tipo... A gente não consegue encontrar arma, galera. Aqui, outra caixa, galera. Deve estar aqui, mano. Só pode. Aí, galera. Pegar rastreador quebrado. Vamos falar com o Simus. Encontrei, Simus. Cadê, galera? Aqui, o rastreador quebrado. Espere, eu lembro disso. É o rastreador dele. O papi sempre usava esse rastreador para ficar de olho onde eu estava. Talvez a gente possa inverter para descobrir onde ele foi. Não acredito que o papi ainda pode estar vivo. Senti muita falta dele. Você precisa de uma arma contra o Zuck, certo? Meu papi definitivamente levou um a consigo. Só precisamos consertar o rastreador para encontrarmos ele. Alguém na favela deve poder ajudar. Venha comigo. Vou abrir a porta para você. Ok, galera. Vamos ir atrás do Doc agora, então, galera. Vamos ir atrás do Doc. Galera, lembrando que nós temos cinco partituras. Faltam três para a gente completar as oito. Valeu, Simus. Fica na paz aí, irmão. É nóis. Galera. Olha a música. Olha a música, galera. Vamos traduzir isso aqui. Anúncio. Procuro qualquer partitura... Procuro qualquer partitura para tocar a guitarra e animar o ambiente. Encontrar alguma, traga para mim. Eu moro perto do elevador. Moruski. Galera, aonde fica esse elevador, galera? Para a gente levar para ele. Vamos traduzir isso aqui. Tradução. Comerciante, super espírito, roupas da vovó, programação de Elliot. Ah, essas placas aqui devem ajudar a gente a encontrar o elevador, galera. Mano, onde eu estou vindo? Daqui é o Rose aí. Então, as roupas da vovó estão aqui por perto, né? As roupas da vovó estão aqui. Se eu encontrasse que outra placa daquela... Aqui, ó. Comerciante... Ok. Daqui é a mesma que a gente leu ali agora. Galera, B12, me ajuda aí. O que eu tenho que fazer agora? Precisamos consertar esse rastreador. Vamos mostrá-lo a algumas das pessoas na favela. Talvez elas possam nos indicar a direção certa. Ok, galera. A gente precisa mostrar o rastreador para alguém. Ted. Vovó fez esse cachecol para mim. Não é maravilhoso? Ela tricota tão bem. Ô, Ted. Vou te mostrar um negócio aqui. Tenta me dizer se alguém sabe consertar. O seu rastreador está bem detonado. O barman talvez possa te ajudar a encontrar alguém para consertar ele. Ok, galera. Então vamos entrar no bar, galera. Barman. O Momo está aqui do nosso lado. Preciso falar com você, meu querido. Jacob. Você é novo por aqui? O que eu posso fazer por você? Falar quem conserta isso aqui para mim, barman. Que lindo objeto. E raro também. Conheço um cara que conserta as coisas assim. Ele é muito talentoso. Mas um pouco bem. Você vai ver. Ok, galera. Seu nome é Elliot. Seu escritório fica à esquerda daqui. Perto da loja da vovó. Tem várias placas na porta dele. Aí sim. Então agora que era para a gente ir em direção ao Elliot, galera. Quem é esse daqui? Billy. Quer alguma coisa? Não, Billy. Fica na paz aí, meu irmão. O que é isso aqui, galera? Tratação. Jacob. Funcionário do mês. Ô, louco. Galera. À esquerda daqui fica o laboratório do Elliot. Eu entrei lá já, né, mano? A gente entrou lá nesse vídeo aqui, ó. É aqui, galera. A gente tem que bater na porta e esperar eles abrirem. Beleza. Vamos fazer de novo, então. Ok, galera. Vamos aguardar. Preciso falar com o Elliot. Me dê licença. Eu já sei onde ele fica. Não quero falar com você. Vamos subir lá, galera. Elliot, Elliot. Agora eu tenho alguma coisa. Tô fazendo a voz do gato. Sim, como eu posso ajudar? Rastreador quebrado, galera. Nossa, esse é um ótimo rastreador. Reconheça esse modelo. É um Torrima BR2000. É possível rastrear qualquer pessoa com esse dispositivozinho. Posso? Claro. Sei como consertá-lo. Mas quando estou tremendo assim, não consigo usar meu teclado. Não sei se estou doente ou algo assim. Mas definitivamente não me sinto bem. Não consigo trabalhar quando estou tremendo assim. Acho que preciso de um cobertor para poder consertar o seu rastreador. Galera. Eu não tenho um cobertor, galera. Como que eu vou conseguir um cobertor, galera? Mano do céu. Agora a gente precisa de outra coisa, galera. B12, me ajuda. Parece que o Elliot não está pronto para trabalhar. Coitado. Precisamos encontrar algo quente para ele. Talvez alguém possa fazer algo por aqui. Eu sei quem pode fazer algo por aqui. Eu sei quem é que pode fazer um cobertor para o nosso querido Elliot. O negócio é... Ela vai conseguir fazer? Cadê a vovó? A vovó aqui, galera. Vovó, minha querida. Precisa, senhora. Galera. Agora onde a gente vai conseguir esse cabo elétrico? B12? Vovó pode fazer algo para nós se conseguimos cabos. Explore a favela. Talvez possamos encontrar alguém que vende cabos. Um dia eu vou encontrar alguém que vende cabos, galera. Galera. Agora a gente precisa explorar a favela para encontrar alguém que vende cabos. E levar para a vovó para ela fazer um cobertor para o Elliot conseguir trabalhar e consertar o nosso rastreador, galera. Porém, eu vou parar por aqui, galera. Esse episódio já está longo, ok? E daqui a gente continua no próximo episódio, beleza? Lembrando, galera, não percam o próximo episódio. Vocês podem ver que esse jogo é incrível, ok? E está ficando cada vez mais insano. Eu estou gostando bastante, ok? E se você estiver gostando também, deixa o like nesse vídeo. Comenta aí o que você está achando, beleza? E, mano, estamos juntos. Se vocês souberem quem é o robô que eu posso estar interagindo para entregar para eles as partituras, galera. Vocês me falem, beleza? Na verdade, eu já sei quem é. Eu só não sei onde encontrar, beleza? Vocês me falem aí. Deixem aí nos comentários, beleza, manos? Mas é isso, galera. Eu vou estar finalizando esse vídeo por aqui. Muito obrigado a todos que assistiram. Se tiver gostado, deixa o like, se inscreve no canal e ative as notificações, beleza, manos? Muito obrigado a todos que assistiram até aqui. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Falou, valeu, é nóis. Fui! 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 Fui!